Para a grande decisão do campeonato alagoano, a bola rola às 17 horas aqui no estádio Rei Pelé, também conhecido como Trapichão, no bairro do Trapiche da Barra, na aliança do campeonato, viu gente? É, rapaz, daqui a pouco a gente vai estar aqui no centro do estádio Rei Pelé, enquanto isso você vai ouvindo o cantor Jacques Seton, e a gente abraça, rapaz, ao pé da organização do campeonato alagoano. Olha aí, o helicóptero chegando aqui no estádio Rei Pelé. Atrasada que os jogadores todos desceram, né, encerramento do aquecimento, e não viram a taça chegar, que é o objeto de desejo que todos eles querem tocar, levar para casa. Você tem a questão do show, você tem a questão da taça, Você tem a questão de tudo isso, para justamente ter esse trabalho, e o trabalho em alto nível pela Federação Alagoana de Futebol. É isso, rapaz. Aliás, a gente precisa parabenizar a organização, a todos que estão envolvidos na organização dessa competição, que a cada ano melhora, a cada ano se aperfeiçoa, a cada ano traz mais torcedores ao estádio, a cada ano. E agora nós vamos trazer as escalações das equipes que entram em campo para disputar o título de campeão alagoano 2024, começando com os donos da casa, o time do CRB, que vem a campo com 12, Matheus Albino, 32, Hereda, 3, Fábio Alemão, 4, Simon, 13, William Formiga, o 6 é o Caio César, ladeado pelo 98, Falcão, o 8 é o Gegê, o 10 é o Jorginho, formando o meio de campo, e no ataque, 38, Léo Pereira, e o artilheiro da competição com 6 gols, Anselmo Ramon, o técnico é o Daniel Paulista. Vamos à escalação da equipe lá do Agrécio de Alagoa, no time do Asa de Arapiraca, que vem a campo com 1, Bruno Pianissola, 4, Rômulo, 7, Colina, 8, Aleph, o 9 é o João Cabral, o 15 é o Rony Lobo, 13 é o Benê, 16 é o Gallington, o 20 é o Wesley, o 19 é o Didira, o 22 é o Paulinho, o posicionamento aí que você vê, nesse campo que a gente coloca na tela, não é necessariamente posicionamento dos jogadores que vão a campo, a gente só está escalando o time, como foi passado a escalação pela equipe do Asa de Arapiraca. Vamos agora à arbitragem, quem comanda o apito, quem dá as ordens, quem ordena tudo dentro de campo, é o árbitro FIFA mineiro, Paulo César Zé Mové. Tinha umas luzes para a festa, para a grande cerimônia da entrega do troféu. Muito bem, giro, o Planeta Bola, começa a festa no mundo do futebol, é a grande final do Campeonato Alagoa, no saída de bola do CRB, mas o Asa já detém a redonda, na disputa ali o Jorginho, rapaz, foi atingido com o braço ali, está caído, me parece que foi o Paulinho que atingiu ali o jogador da equipe do CRB, está caído o número 10 do Galo, o Jorginho, o árbitro está bem em cima, inclusive aconteceu tudo próximo ao árbitro, acho que foi entre as canetas da marcação, ligou com o Falcão, lançamento para o Léo Pereira, dominou na boca do gol, entrou na grande área, tentou a finalização, brecou, cortou o passe para o Gegê, no travessão, a bola explode, no travessão do Bruno Pianissola, que bela jogada, desde o lance do Anselmo Ramon, aqui perto da linha lateral, perto da linha intermediária, ao passe lá na grande área, para o Léo Pereira, e a chegada para a finalização do Gegê, que lance por pouco não só, o primeiro gol do jogo. Veja só, o Léo Pereira já veio para o lado mais frágil, bola nos pés do Gegê, de frente para o Kime, encostou por ali o Caio César, Herida que recebe na ponta, marcado de perto pelo Wesley, cortou para dentro de pé, ganhou do gol! Gol! Herida! Improvável, Herida! De pé canhoto, não é o bom, não é o bom, vai nessa! Ele cortou para dentro de pé canhoto, fuzilou no canto, rasteiro, esquerdo do goleiro Bruno Pianissola, abrindo o placar do Galo, aos 28 minutos de bola, rolando neste primeiro tempo, está aí o Herida, comemora Herida, comemora torcedor do Galo, em todo o Brasil, uma festa tremenda, aqui no estádio Rei Pelé! O Herida fez o improvável, ele é destro, cortou para dentro, bateu de esquerda, acho que surgiu até uma interrogação, na cabeça do torcedor, nem deu tempo, a bola foi lá no cantinho, esquerdo do Bruno Pianissola, é galera, aqui no Rei Pelé, agora, se aqui mete um, asa zero, o improvável, Alberto Oliveira, de canhota, para um destro, eu diria, que era o caminho, o primeiro gol, do camisa, número 32, do técnico, olha o asa, com o escladinho de fundo, bola cruzada, o desvio, vai pintar, o gol de empate, por pouco, não empata o time do asa, aos 31 minutos de bala, o jogo agora aquece, o jogo agora tem que ficar, vai na expectativa, de ter que sair para o jogo, e o árbitro vai para o VAR, naquele lance, que o asa, pediu o toque de mão, na área do jogador do CRB, cobrando um pênalti, é o Paulo Lira, exatamente isso, os torcedores, agora do asa, ficam ali, vibrando, porque sabe que pode ser um lance, claro aí, de gol, manifesto de gol, porque se bateu mesmo na ponte, para ter sido chamado, o árbitro está aqui, o Zanovelli está aqui, na minha opinião, na minha singela opinião, é pênalti, Paulo Lira, eu também vi pênalti, viu, até achei, braço como se fosse um goleiro, e aí, sem dúvida, pênalti, confirmado pelo árbitro da partida, e o Fábio Alamão, tomando o cartão amarelo, exatamente, o Fábio Alamão, agiu como um goleiro, ele fez uma defesa, na verdade, né, e ele não é jogador, dentro, Didira, e Matheus Albino, Didira, para a bola, lentamente, para o gol, e empata o asa com o Didira, aos 34 minutos, deste primeiro tempo, tudo igual, aqui no estádio, o Rei Pelé, na partida, na grande decisão, do campeonato alagoano, o asa diminui novamente, a vantagem, que foi construída, no jogo de ida, mas, no placar agregado, segue 2x1, para o CRB, mas, o gol de Didira, faz com que o torcedor, lá de Arapiraca, do Agreste Alagoano, continue acreditando, e pode, inclusive, ser uma grande, ou gerar uma reação, aí, nos jogadores do asa de Arapiraca, e o Didira... E aí, o Rony tem comandado, essa defesa, numa grande, e equilibrada atuação. Olha só, mas ele tirou onda com o Anselmo Ramon, já pensou se sai um gol do Anselmo Ramon agora, quanta onda ele não vai tirar com o Rony Lobo? É, rapaz, são as provocações dentro de campo, vai pintando substituição, Mais uma do time do... 8, entrou o 25, Bruno Menezes. Substituões do time, do técnico, Rodrigo Fonseca. Olha a bola cruzada, o desvio, Anselmo Ramon! Anselmo Ramon! BOOOOOOOL! Anselmo Ramon, ele é artilheiro, não pode brincar com o Anselmo Ramon, depois que o Rony Lobo tirou uma onda, eu disse, já pensou se o Anselmo faz? Aconteceu, na cobrança de escanteio, aos 37 minutos desse segundo tempo, a bola sobra logo pra quem tem falo de gol. Anselmo Ramon, debaixo dos três paus, pra empurrar, de barriga, de barriga, olha só no replay, o levantamento, o desvio, de barriga, lá, Renato Gaúcho! ele manda pro fundo da malha do Pio de Sola, e faz o CRB pular a frente do placar novamente agora, aos 37, CRB 2, asa 1, eu dizia Alberto Oliveira, pagou o Rony Lobo! ele tá on sempre, meteu pro dentro do gol, colocou a bola do jogo, pra dentro das redes, mais dura do Colina, bola nos pés ali do Rômulo, Léo Pereira, pra cima da marcação do Benê, fechou a porta, aí tentou de novo, e a bola tocada por último no Léo Pereira, saiu pela linha de lado, em lateral pro time do Asa. E olha a confusão aqui, armada, confusão, armada em campo, jogadores, se agredindo, eu vi o Caio César, atingindo o jogador do Asa, com um chute, o Colina, atingindo com um soco, o jogador do CRB, confusão, armada aqui no estádio, o Rei Pelé, o que infelizmente, foi uma mancha, no espetáculo Alberto Oliveira. É, campeonato Alagoas, espetáculo lindo, maravilhoso, promovido, pela Federação Alagoas de Futebol, pelos torcedores, até pelos jogadores, até, alguém resolver, aprontar dentro de campo, e armar essa confusão. Anselmo Ramon, Anselmo Ramon, sim, vamos anotando. E, o Paulinho, com a 22, esses dois, estão fora, Anselmo Ramon, e Paulinho, tem mais, e agora, Caio César, Caio César, camisa número 6, que estava fora já, mas, pronto, são três expulsões, camisa número 9, Anselmo Ramon, 22, Paulinho, e, do Asa, e um 6, camisa número 6, que já saiu do jogo, Caio César, vai voltar, a bola rolar aqui, é decisão, meu amigo, é clima quente, que é rivalidade, é o futebol de Alagoas, Alagoas, é massa, 2024, Luciano. É, ficou nas três, apenas Paulinho, que o, Paulinho, ele estava envolvido, diretamente, naquela confusão ali, É, mas aí, ele já olhou no vídeo, já deu as três expulsões, vamos focar agora, no jogo, com a bola rolando. Pois é, rapaz, esse é o, campeonato, Alagoano 2024, é massa, aqui, na tela da Band. Alagoano 2024, é massa, um oferecimento, Prefeitura de Maceió. Alagoano, olha o belo passe do Mike, chegou por ali, Gegê recebeu, de frente para a marcação do Benê, tentou limpar para o chute, ainda ele, ainda Gegê, enfiado aí de bola, vai pintar o gol! Gol do Galo, Matheus Gibeiro, na bela, jogada do Gegê, para fechar o caixão do Asa, e decretar o título de campeonato, Alagoano, para o time do Galo 2024, na bela jogada, lá pelo lado direito, do Hereda, para ele, e Gegê, penetrou na grande área, saiu levando todo mundo, encontrando o Matheus Ribeiro, na penetração, pelo lado esquerdo, para finalizar, para o fundo da malha, do Bruno Pellissola, aos 57 minutos de bola, rolando no segundo tempo, Matheus Gibeiro, olha aí, concluindo de pé, canhoto, tirando o goleiro Bruno Pellissola, e ampliando o placar agora, CRB 3, Asa 1, que show do Galo, neste segundo tempo aqui, e olha a vibração, rapaz, do Matheus Ribeiro, depositando a bola do gol, lá na Urnazo Benefícios, Alberto Oliveira, a definição da história, né, Matheus Ribeiro, fecha o título do CRB, e o árbitro, decreta, final de jogo, o CRB, é o campeão, Alagoa, no 2024, tricampeão, Alagoa, no time do Galo, o torcedor, pula, canta, vibra, canta, agita, aqui nas arquibancadas, do estádio Rei Pelé, um verdadeiro carnaval, fora de época, acontecendo em vermelho e branco, aqui na capital alagoana, em todo o estado de Alagoas, em todo o Brasil, o torcedor do CRB, comemorando demais, mais um título, de campeão alagoano, no início de temporada, brilhante, do clube de regatas Brasil, desbancando, um adversário direto, na disputa, que é a equipe do Asa de Arapiraca, o grande rival do CRB, no interior do estado, no estado de Alagoas, o arquirrival CSA, mas no interior do estado, o Asa, é o principal, a rival, da equipe do CRB, e o CRB, de forma maiúscula, consegue, um resultado expressivo, nesta grande final, do campo, do campo, Obrigado.